Vem, bacalha, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, bacalha, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, bacalha, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, bacalha, lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Hoje é um dia de sol